E agora o assunto é meio ambiente. Em Rio Preto, um levantamento está sendo realizado para descobrir quantos animais vivem na represa municipal. O censo vai mostrar também quais são as espécies que podem ser encontradas ali na área. São pássaros de diversas espécies. Patos, galinhas da Angola e as famosas capivaras. Animais que fazem parte do cenário do cartão postal de Rio Preto. Mas será que a proximidade desses bichos com o ser humano pode trazer algum risco? Acho que não. Não é aconselhável o ser humano ter contato com esses animais, pelo que eu sei. Um outro animal, só que doméstico, passou a fazer parte dos moradores da represa nos últimos anos. Diversos gatos são abandonados no local todos os dias. E para fazer um raio-x dessa população da represa municipal, a prefeitura de Rio Preto criou um grupo de trabalho que vai fazer um levantamento sobre cada animal que reside de forma fixa ou temporária nos três lagos da represa. Esse estudo visa o bem-estar animal. E junto com o bem-estar animal, a qualidade do munícipe ao utilizar o parque da represa. A intenção é saber quantos animais, quantas espécies existem por aqui. Como é o comportamento, a alimentação de cada um e como eles convivem no mesmo ambiente. O biólogo e o veterinário do bosque municipal estão participando desse estudo. De barco, eles vão a campo catalogar e fotografar as espécies. Depois de feito esse levantamento, um relatório deve ser entregue à Secretaria do Meio Ambiente. O objetivo é realmente promover uma qualidade de vida boa para os animais e segurança para os usuários da represa. Mas esse levantamento não termina quando o relatório for entregue à Secretaria do Meio Ambiente. É que os hábitos dos animais mudam conforme o clima. Por isso, o estudo deve ser feito nas quatro estações do ano. Durante o inverno, a gente sabe que tem uma restrição alimentar para alguns grupos. Então, esses animais acabam migrando para buscar alimento em outros locais. O importante é que a gente acompanhe essas mudanças. E veja se o ambiente está adequado realmente para os animais que vivem aqui. A Polícia Ambiental também participa desse levantamento. O tenente explica que o trabalho é mais de prevenção e orientação. Ele diz que é importante saber como os animais convivem entre si, para depois poder agir. Se tiver que ter algum tipo de intervenção com esses animais, a Polícia Ambiental vai estar acompanhando todo esse trabalho. Obrigado.